Música Mas parece que a agulha não está então dentro de um caprichado Música É só isso Marcelo, quando você colocar já fica preparado como eu dar um trânsito Não tem o que Aí depois você vai Fala mais uma dessas que você dar um trânsito no bagulho Então, mas aí você vai ficar preparado junto, que vai ser um só Música 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 Estou no hilo. Faltou o bigole do dragão. Para terminar o dragão. Hã? Para terminar o dragão. Pô, a final termina toda, Marcelo? Eu acho que tem mais de nez agora. É que só tem o rabo do cavalo. O rabo do dragão, para terminar. Por que tem uns que dói tanto, mano? Gargante. Gosto que tem... Gosto que tem o rabo do cavalo. Gosto de Tchau, tchau. Nossa, mas a cara do dragão ficou muito real. Cara, o bagulho tá show de bola no cu do céu. Muito real mesmo. Ah, tô dando o menor de nível. Tchau. 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 Música Vamos dar essa sequência aqui, o bagulho triplita todo o caralho Que a agulha se esforça né Mas é bom comer aqui, a amoresta Música Tá uma vitrada? Cavalo Cavalo Música 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 Vamos lá. Vamos lá.